Ponto molhado, molhado na troca, pelo horizonte Vai no tropeiro, devagar, estrada fora A chuvinchar, que está chovendo desde o entonte Vai dentro da alma, esta demora, irmão do gado Ele se sente, nesta hora, e o seu vecino Também vai este reponte Igual a tropa deste tranco, estrada fora Sempre encercado, de horizonte A tropa segue devagar, nos indo lutar Talvez presida, que seu fim é um matador E o tropeiro, em tristezidão Se dá conta Que o boi é bicho, mas tem alma sobre o couro Que o boi é bicho, mas tem alma sobre o couro Não, 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 não Não, 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 não